Olá pra você, seja muito bem-vindo ao Agroclima, que hoje traz os principais destaques da previsão do tempo desta quarta em todo o país. Começando pelo sul, por lá o dia de muita nebulosidade e chuva em vários momentos no extremo sul e o oeste do Rio Grande do Sul. Apesar da variação de nebulosidade, não chove nas demais áreas do estado. Já em Santa Catarina e no Paraná, tempo firme. Quanto à umidade do ar, continua em declínio no norte paranaense. No sudeste, o sol brilha forte em toda a região nesta quarta, mas ainda assim chove de forma muito isolada no extremo norte do Espírito Santo. Na região de Vitória, tem aí tempo firme. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo, sem chuva. E a umidade relativa do ar continua baixa no período da tarde. No centro-oeste, novamente sem grandes mudanças. Tempo firme e sem chuva. A umidade do ar fica abaixo de 30% em várias áreas da região. Lembrando que a falta de chuva e o tempo seco acende aí o alerta para novos focos de queimadas. Na região nordestina, por lá o dia de muita nebulosidade em toda a costa leste. Com aquela chuva mais forte caindo desde o leste de Pernambuco até o leste e sul da Bahia. Já as pancadas isoladas no litoral do Maranhão, Piauí, Ceará, leste do Rio Grande do Norte e da Paraíba. E no interior da região, continua com o tempo firme e seco. Finalizando com o norte, a chuva por lá vem acompanhada de trovoadas em grande parte da região, principalmente aqui no Amazonas. Agora sobre grande parte do Pará, Tocantins e em Rondônia, a massa de ar seco é quem comanda. Esses foram os principais destaques da Previsão do Tempo. Amanhã eu te espero.